E aí, Ferdinand, aqui quem fala é o Leafos, que está no NDP Gameplay. O vídeo de agora, né, é o Battlefield Hardvising, no modo online, no mapa deserto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Um modo conquista grande. Vamos nessa. Vamos ver como que vai ser aqui. Aqui tem cara atirando da onde, aqui. Vamos ver como que vai ser essa merda. É aqui, alguém no ar. Então, me dá uma carona, hein? Ferra aí. Caramba, tem um geral aqui. Cuidado. Vamos explodir aqui, eu morrer. Aquele helicóptero, ele vai dar um trabalho, pelo menos. Ele vai dar um trabalho. Ele vai dar um trabalho. Nossa, está nem ligado. Já está atirando a gente, o helicóptero. Está vendo? Já tirou em mim o helicóptero. O que vai dar um trabalho? Ainda há alguns. O geral morreu ali. O cara aqui, o cara aqui. O cara sumiu, por. Os caras estão caindo. Toma. Vamos ver aqui se eu vou matar esses inimigos trouxas Vem ali! Vamos lá no C aqui, deixa o maruquinho morrer ali, deve ter inimigo aqui Ó o cara vindo por aqui O que aconteceu com o maluco? Caramba, o cara conseguiu se esconder em não sei como Viberd revive Essa aqui eu não sei não, essa aqui vai ser meio difícil pra ser primeiro hein Ah e começando aqui atrás pelo menos, só fácil pra eliminar esses trouxas O cara morreu lá, o cara deve estar aqui Vem cá lá Vem cá lá O interrogatório funcionou Vem cá Pra pegar uns pontos aqui né mas se não adianta E tem um cara aqui Não é um cara de trabalho pessoal Ou 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 ou, esses cachorros latem mas não mordem Pega a mala desse trouxão aqui mesmo Tem um grau ali. Olha o grau, se liga. Você tá dominando pelos caras ali. Pelas polícia. Não tem ninguém aqui. Não tem um granada? O cara aqui, o cara aqui, se liga! Pera aí, aqui! Toma! Caramba! Vamos subir no rapel aqui! Caramba! O bagulho explodiu ali! Fica aí camperando aí, otário! Minha munição já acabou, hein! Eu encurralei esse cuzão! Caramba! Deu mó tranca aqui, meu! Já era! Aqui já era! Pegar uma tica nesse... Ó o carinha aqui, se liga! Caramba! O cara só me deu um tiro com a K10, meu! Caramba! Dei mó azar da Pri ali, hein! Ó lá! Já dominaram o Eja, meu! Não, pera aí, meu! Pula! Pula! Ó, já buguei aqui, meu! Que é a merda do helicóptero, né! Mano, onde seria esse bagulho que tá dando respawn aqui nos inimigos? Cadê o bagulho? Cadê o negócio? Caramba! Não tô achando o negócio, meu! Caramba! Não tô achando o negócio, meu! Tinha um negócio pra dar respawn ali, meu! Tinha um negócio pra dar respawn ali, meu! Aí o cara ali, ó! Nossa, dá uma raiva quando demora pra abrir a porta! Só que ninguém tá no ar, né! Se nem que tem um maluquinho em vida aqui! Tem um veículo também! Haha! Mano que eu pensei que eu nem tava vendo ele ali! Você tem que me destruir o helicóptero! Só que não, tem outro ali! Ó, vamos pegar esse sangue então aqui! Ó, se diga, agora não vai destruir esse helicóptero aqui! Cadê ele? Tem um por aqui que não vai destruir esse merda! Esse cara deve tá meia hora voando! Aê, tá vendo? Os caras espertos, eles vão lá no fundo! Aê, caramba! Pega! Aê, fico desativado! E eu andando com a Stinger da mão, né! Pfff! Cuidado, moto de trilha! Caramba! Fui atorpeado pela merda da moto ainda! E o mesmo maluquinho ainda! King Dope! Olha! Esse cara eu acho que ele tá em primeiro, hein! Deixa eu ver que posição nós estamos! Estamos em terceiro! O que é que tá campeonando aqui? Não tem ninguém pra lá, velho! O cara ali no complexo! Se diga assim! Olha o maluquinho ali! Ah, caramba! Você ou eu? Sai, 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 sai! Vai explodir! Aí já era! Ah, destruí o cara ali! Se ferra aí! Tá geral aqui! Fé de dinheiro! Peguei você! Peguei você! Os caras foi abatido! A merda! A grana! A grana! A grana! A grana! A grana! Ei! Caramba! Eu nem tenho! Caramba! Estamos jogando bem, hein, meu! Nossa equipe tá ganhando, né! Talvez vai dar pra nós pegar até o helicóptero, hein! Será que compensa pegar o helicóptero e esperar um pouquinho? Vamos ver se volta pegar o helicóptero! Vamos ver! Vamos ver! Vai, fera! Dá respawn! Aí! Vamos ver! Como é que tem esse helicóptero aqui! Esse cosent aqui é uma vantagem! Como é que já tem um helicóptero aqui também! Noobice! Caramba! Eu bati ali no que? Numa árvore de uma palmeira! Caramba! Perderou! Nós estamos perdendo ainda! Caramba! Minha equipe inteira morreu, meu! Nossa! Tô numa equipe de frango, meu! E pra essa aqui? Vamos ver se tava o helicóptero ali pra eu pegar e usar o Stinger! Mano, ele vai vir pra cá! Ou ele vai dar a volta! Acho que o cara correu! O cara tá lá em cima! Caramba! É por causa que essa cadência e a cadência dela é muito alta! Se eu morro que a polícia disparar já era! Infelizmente nós vamos perder essa fase aqui! Não vai ter como ganhar não! Tá vendo? Tem muita gente camperando! O cara campero aqui! O pior que os caras campero não matam ninguém! Será que é hora de pegar o helicóptero de novo? Mais uma vez com a merda do encontro! Acho que eu apressei lá no ar! Ah não! Tem um maluquinho ali em cima! Não é? Tem um alinhão! E? Não sini! viapos Um maluquinho! Eu acho que de novo tem um negócio para dar respawn ali, que não é possível, os maroquinhos estão vindo da casinha ali, caramba, estamos perdendo de molhia, olha lá, já está tudo dominado, vou dar o esquadrão de novo, Nossa, não é para isso, eu nem comecei, estou tomando um tiro, Ah, tem um negócio ali, esse veículo foi por causa do parceiro no móvel, no porta-malas ali tem uma bazooka, será que eu vou usar, vamos ver, rapidão, Vamos ver, ah não, está estressinho, caramba, deu uma zero da priola ali, e o maruco da Itália, olha, está vindo aí, os caras ficam revindo o outro, isso que é bom na equipe, agora na minha equipe só tem frango, estou em sétimo também, Nossa, está todos os mapas, nem adianta pegar o helicóptero, os caras devem estar com esse ira ali já, Ah, trouxão, Caramba, você viu, tinha vários caras cooperando ali, e eu acertei o helicóptero ainda com meus granados, Infelizmente essa fada aqui, meu, não vai entrar para ir primeiro não, Tem um cara que está atrás de mim, Tinha uns malucos aqui, Tem um cara aqui também, Muita gente cooperando aqui, Não vamos perder isso aqui, não vai ter nem como passar isso aqui, Tem um negócio de dar respawn aqui, não sei de onde, Caramba, meu, não deu nem tempo, o maluquinho parecia que estava aguardando eu dar respawn, meu, Essa é a outra partida que nós jogamos bem, essa aqui foi um lixo, hein, Pior que, já começa na merda, né, Olha, o veículo aqui, Muita gente está havendo, Muita gente está, Palma, Palma, Falamela, Tem uns recordos que não coloco, maluquinha aqui. Achei, nem vai dar tempo. Nem vai dar tempo. Nem vai dar tempo. 18 eliminações e morri 11 vezes, hein? 5 mil pontos. Lembrando, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Somos nível... Subimos de nível, né? Nível 34. Ficamos em 5ª. Não sei como que esse morriu matou metade a gente aqui. Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.